Antes de ser detido, Christian Felipe Armondos dos Santos, de 26 anos, foi monitorado por quase duas horas. Segundo a PM, ele estava vendendo cocaína em um bar que fica no segundo andar de um prédio na Praça 7. A tentativa de fuga do jovem chamou a atenção até da polícia. Quando a PM chegou até o local, o rapaz primeiro teria dispensado a droga. Logo em seguida, ele fugiu correndo, desceu por esse poste de luz e foi até o próximo quarteirão. Mas foi preso a poucos metros por militares que já aguardavam aqui na parte de baixo. Na hora eu não pensei não, eu só não queria ser preso. Peguei e desci, pulei lá de cima e desci. O cara vira gato, né? Quando ele está em situação que ele está, o cara vira gato. Ele nem preocupa se vai machucar, se não vai, se desce para pular e pular, ele não machucava. Se o polícia pular machuca, mas o bandido é difícil. Com o suspeito, foram apreendidos um celular e 100 reais em dinheiro. Perto do bar, a PM encontrou 90 pinos de cocaína. Christian estava com uma tornozeleira eletrônica, mas desta vez ele afirma que não tem nada a ver com a história. O que não deve, não teme. Mas eu na situação que eu estou hoje, tornozeleira eletrônica. Falta há pouco tempo para me tirar minha tornozeleira. Você entendeu? Eu já sou conhecido da guarnição. Eu tentei invadir mesmo para me evitar isso que está acontecendo. O jovem disse que já tem 33 passagens pela polícia por vários tipos de crime. Já é conhecido nosso, de outras guarnições também da área central. E tem várias passagens por furto, desacato, porte, tráfico. É isso que tem essa ficha dele. De acordo com o jovem, ele foi condenado por furto. E recebeu o benefício do regime semiaberto há cerca de seis meses. Agora o suspeito deve continuar assim, atrás das grades. Vou pagar, vou. Mas uma coisa que não é minha.